E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 modo cooperativo, agora com o Derraca no mapa Death of Night. Esse mapa vocês já conhecem, é simplesmente você se defender das hordas de zumbis ou infectados. Então vai ter várias ondas, então a dica é você, um deles pode defender a base e outro pode focar na parte ofensiva. Ou os dois, mas não existe uma regra, mas é sempre bom um focar na defesa e outro focar no ataque. Como é o Derraca e ele é um Zerg, então é bom que ele foque na parte ofensiva. Aí com o Derraca, estou mostrando aqui, é a primeira vez que eu estou postando aqui no canal. É basicamente ele coletar Essence, que são chamados de Essências. Então ele vai coletando essas Essências, que são meio que algumas DNA de algumas espécies. E ele vai evoluindo. E conforme ele evolui, ele já começa a ficar grande, gigante, começa a ter vários especiais, fica mais resistente. Os ataques ficam mais fortes. E no final, assim, quase no level top dele, o cara praticamente que é um Godzilla, né? Solta fogo, então o negócio fica bem overpower, né? Então, depois que eu aprendi a jogar, eu vi que realmente Derraca também é um dos personagens que vale a pena você adquirir. Pois é um personagem, assim, de desenvolvimento até que um pouco rápido. O começo, assim, demora um pouco, pois ele fica sozinho. Mas depois que evolui, nossa, aí ninguém segura. E quais que são as tropas que ele tem? Se eu não me engano, ele tem os... Acho que ele tem os Ultralisks, né? De tropas bem fortes. E fora que o próprio Derraca, ele também é forte pra caramba, né? E outra coisa também, é que ele tem os especiais que é o CTRL-C, CTRL-X, CTRL-Z e esses negócios. Então, esses aqui, tipo, eles deixam o seu ataque ou a sua defesa, assim, muito fortes. Então, vamos supor que vai vir um ataque na sua base. Então, você usa essas defesas, então, de repente, ele... Brota do chão um monstro que começa a atacar o seu inimigo. Fora que o Derraca também, ele tem um negócio que ele vai por baixo do túnel e ele aparece, assim, bem num ponto que você quer. Então, é ótimo, tanto pra parte ofensiva, quanto na parte defensiva. E aqui, assim, como vocês estão vendo, geralmente eu faço, assim, quatro estruturas pra fazer tropas. Eu não sei o nome desse negócio. É Primal Hive. Primal Hive. Então, geralmente eu faço quatro pra ter uma grande produção de soldados. E pra você fazer os upgrades de arma, você geralmente faz no centro de comando deles. Tudo bem, ou... Não existe, assim, um nome... Eu não sei o nome desse negócio, mas pra mim é centro de forma. Então, você vai, assim, na estrutura... O Primal Hive. Primal Hive, você faz os upgrades. Eu geralmente eu também faço as outras estruturas Pra poder destravar os outros... Outras unidades. Então, como vocês estão vendo, eu vou fazer quatro Desses Primal Wardens. Então, o Barracks... Não, não, é praticamente que fosse um Barracks, né? Eles se chamam Primal Wardens. Então, é bom você fazer quatro pra ter uma grande produção de soldados. E é bom, assim, o The Hacker, ele ir atacando. E qual que é o primeiro upgrade que eu faço? Eu faço esse upgrade de ele engolir. É, o cara engole tudo. Quase, quase, dude. Acho que Battle Cruiser... Eu não sei se ele chega a engolir um Battle Cruiser, não, né? Então, eu... Ele consegue, assim... Vamos supor que ele tá morrendo. Ele engole, assim, qualquer unidade. Aí ele fica, assim... Ele consegue recuperar a vida dele. E fora aqui, ganha também um pouco de experiência pra... Ganhar alguns levels. E poder upar, ficar mais forte. Upar o ataque, defesa. Então, é um personagem, assim, bem... Diferente. Aí já tem, assim, dois especiais pra poder gastar. Então, assim, no começo eu só... Eu vou ficar, assim, na defensiva, pois ainda não tem, assim, muitas tropas. Aí o bom é que meu companheiro, ele colocou um tanque... Dois tanques pra defesa, que vai ajudar bastante. Enquanto isso, eu vou... Evoluindo aqui minha base. Fazer todas as construções necessárias. E depois eu vou fazer só tropas, só tropas. Então, vamos ver se ele é um... Vamos ver se ele é bem melhor do que a Zagara ou não. Eu posso dizer que ele fica, assim, quase... Quase pau a pau. Mas eu acho que a Zagara, assim, é um pouco mais fácil. Pois os Erguilings dela... É... Você colocou pra treinamento e já brota na hora. Então, essa é uma das grandes vantagens, né? Então, eu vou atacar aqui. Com o... Com o derrata. Aí já tem um level up. Aí vou upar, vou fazer... Deixa eu primeiro atacar. Aí eu vou fazendo os level up. Aí, geralmente, as tropas que eu faço são os Erguilings, os Hidralisks. O que mais? E depois que destravar, eu faço os Ultralisks. Aí tem outras unidades em que o cara fica... Você tem que deixar ele, assim, enterrado no chão. Esses aí, geralmente, eu não faço. Pois, assim, enche o saco. Eu prefiro... Quanto mais tropas simples, eu acho melhor. Então, aquelas que ele ataca só depois de ficar enterrado. Esses aí, praticamente, eu não uso. Aí vocês viram a função que eu usei. Que ele vai, vai, enterra no chão e brota, assim, num ponto específico. Então, isso aqui ajuda bastante, tanto pra parte ofensiva, quanto pra parte defensiva. Aí vou fazendo alguns upgrade de arma. E aí, já consegui mais um level up. E já tenho acesso ao fogo. Então, já tô quase virando, assim, de pouco em pouco, já tô virando um Godzilla, né? Já pode ver que ele já tá bem maior. Aí, eu engoli pra recuperar a energia. Mais essência. Não é suficiente. Aí, eu vou colocando também outras funcionalidades de ele poder detectar unidades. Tem algumas habilidades indiretas. Então, a gente já conseguiu quase se bober. Acho que a gente consegue destruir a metade da base inimiga, né? Então, eu vou usar os especiais. Deixa eu chegar um pouco aqui na base inimiga. Aí, eu vou soltar todos os especiais que tem o The Hacker. Aí, nossa, aumenta muito o poder de ataque. Olha só que... Olha só esse especial que eu soltei. Vem um mega de um monstro. E o bom de tudo isso é que o The Hacker, ele libera, assim, todos os especiais, já assim, no... Ainda no level 5. Eu vou soltar aqui o foguinho. Então, eu tenho todos os especiais destravados, assim, mesmo no level 5. Então, isso eu achei bem legal. Então, imagine, assim, quando ele chegar no masterizado. Então, eu posso falar que o The Hacker é um dos grandes personagens, assim, em potencial, que vale a pena você comprar. Ainda tá de noite, mas eu acho que eu consigo lidar. Então, eu vou continuar o ataque aqui. Nossa, The Hacker, assim, é forte pra caramba. É... Bom, acho que eu vou voltar pra, pelo menos, focar um pouco em upgrades, fazer algumas... Algumas tropas a mais. Algumas estruturas, talvez, que eu não tenha feita. Então, é, deixa eu focar também em defesa, né? Vai que... Então, eu vou fazer alguns upgrades de arma de defesa. Eu não vou nem focar na parte de defesa, pois eu acho que, assim, no próximo a gente consegue matar todo mundo. Acho que, na próxima onda, a gente já consegue terminar a missão. Então, nesse meio tempo, eu vou fazendo aqui as tropas. E o bom também do The Hacker é que, assim como o Artanis, não precisa ficar fazendo o supply, não precisa fazer aqueles overlords. Então, isso também eu achei bem positivo. Então, ele seria uma mistura de Artanis com o... Com a Zagara. Então, seria o melhor dos dois, né? Teoricamente falando. Aí, fiz aqui um... Deixa eu colocar aqui pra fazer a defesa. Qualquer coisa, se eles quebrarem aqui a... Eita, mano. Tá vindo esse... Esse ataque inimigo, então, deixa eu vir pra cá. Aí. Eu vou completar, assim, mais ou menos 200 de tropa. É, outra coisa que é também... Talvez desvantagem que eu não gostei, às vezes as tropas do The Hacker, eles são muito burros. Parece aqueles dragões do StarCraft 1, que eles eram tontos pra caramba. Eles ficavam presos, eu não conseguia andar, então... Tem algumas partes em que eles ficam travados em locais muito pequenos, então tem algumas coisinhas assim, mas... Nada assim tão, tão ruim. Você consegue contornar de boa. Então, já estamos assim próximo pra destra... E aí, caramba, de novo. Aí, já temos assim, muitas essências. Se eu bobi, acho que já tô masterizado, né? Não sei. Vamos ir aqui por cima, pela esquerda. E já já, assim, já alcanço... Alcanço 208 de tropa. Aí, eu vou soltar um foguinho. Queimar todo mundo. Nós precisamos mais minerais. Nossos esforços estão sob ataca. Eu tenho outro sector com estruturas em meus escâneros. Nós precisamos mais minerais. Nossos esforços estão sob ataca. Mais um level up, então o negócio, o cara vira um Godzilla mesmo. Eu não sei se a inspiração eles pegaram do Godzilla, né? Olha quanto de essência. Eu não sei se... Eu acho que já tô masterizado, né? Vai que. Ó, ele tá comendo e mesmo assim não tá upando mais. Então, eu acredito que ele já chegou assim na plenitude, né? Desenvolvimento. Desenvolvindo-lhe as coordenadas para mais estruturas. Nossos esforços estão sob ataca. Simbob, acho que a gente consegue terminar a missão sem fazer aquela missão secundária, pois ainda não apareceu aquele monstro. Então, se não aparecer, dane-se, né? Eu vou finalizar mesmo. E a missão está quase sendo finalizada. Eu usei aqui alguns especiais para fortalecer mais o ataque. E nós estamos aqui. Deixa eu soltar aqui um pouquinho também para ajudar, auxiliar no ataque. E estamos assim quase finalizando. Já tá quase terminando. E acho que a gente consegue matar ainda já na segunda onda. Aí o meu colega soltou um nuclear launch. Que beleza! Eu ia recuar para tentar fazer a missão secundária, mas... Mas... Que se dane. Vou... A gente vai destruir tudo mesmo. E terminar a missão mesmo, tá bom? Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos... Gameplay. Valeu!